Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute 2021 e agora perde a segunda em 2022, então das últimas 5 lutas ele tem pelo menos 3 vitórias do Zuruzinho mas ele já tem 44 anos, então eu acho realmente que tem que pensar mais na saúde dele do que ficar tomando esse tipo de nocaute o dinheiro é bom, é ótimo, mas chega um momento que o lutador tem que pensar realmente na saúde segunda notícia agora do vídeo, essa possível luta em Anderson Silva contra Fedor Milianenko a luta dos sonhos de muita gente pode acabar acontecendo, pelo menos é o que quer o presidente do Bellator, o Scott Cooker ele acabou dando uma entrevista falando que a equipe do Bellator já teve um primeiro contato com o Anderson Silva para a realização dessa luta, olha só o que o Scott Cooker comentou nós oferecemos uma luta de MMA contra o Fedor, não chegamos a falar nos números reais ou nada do tipo mas houve esta abordagem da nossa parte, para checar se havia algum interesse na época ele realmente quis focar no boxe e ver o quão longe ele conseguiria ir por mim podemos fazer essa luta no Japão ou em Nova York no Madison Square Garden vamos fazer algo grande, essa é a luta que todo mundo amaria assistir o maior de todos os tempos contra o segundo maior de todos os tempos fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Scott Cooker ao site Ringer MMA então o Scott Cooker já tentou fazer essa luta, já tentou fazer essa luta entre Anderson e Fedor como ele fala aqui na época o Anderson estava iniciando ali no boxe então tinha acabado de sair do UFC, então ele optou em não fazer naquele momento mas agora recentemente o Anderson deu já algumas entrevistas falando que adoraria fazer uma despedida no MMA, fazer uma luta no Japão o Anderson lutou no Pride, então é um cara que tem ali um carinho já pelo Japão e que gostaria de fazer uma luta lá, então por que não fazer uma luta do Fedor Emelianenko que é uma lenda também do Pride contra o Anderson Silva para os dois encerrar a carreira o maior de todos os tempos como o Scott Cooker falou aqui contra o segundo maior, não sei se o Fedor é o segundo maior, mas enfim é uma grande luta, é uma luta fácil de promover, mesmo os dois já sendo veteranos dois lutadores que o Anderson já aposentou do MMA, mas agora está no boxe e o Fedor já aposentou, voltou, aposentou, voltou novamente então é um cara que a gente nunca sabe quando vai parar então em relação a esse duelo, os dois não são mais garotões, são veteranos é uma luta muito mais justa na minha opinião, do que por exemplo você fazer uma luta do Fedor contra o Ryan Bader, o Bader nocauteou o Fedor com um golpe então não faz muito sentido fazer essa luta agora tudo bem que vai ter o cinturão dos pesos pesados, o Fedor pode aposentar como campeão caso ele vença o Bader, porém as chances de dar ruim para ele são bem grandes uma luta com o Anderson é uma luta mais justa, o Fedor tem poder de nocaute poderia ali acertar um bom golpe, acabar nocauteando o Anderson tudo é possível